Após o caso de estupro envolvendo uma universitária e um agente de produção, o Murilo Renan, a Polícia Civil investiga agora denúncias de outras mulheres que relataram também terem sido vítimas do mesmo suspeito. O Murilo teve a prisão decretada e está foragido. A reportagem é do Israel Espíndola. A Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas iniciou diligências em busca das supostas vítimas do agente de produção, Murilo Renan, de 32 anos. Essas mulheres se encorajaram a relatar supostos abusos e até estupro após o caso da Universitária Digital Influência Júlia Rosa de Queiroz, de 21 anos, ganhar repercussão. De acordo com os advogados de defesa de Júlia, depois que o caso veio à tona, 22 mulheres alegam ter sido vítimas do suspeito. Mas apenas uma procurou a Delegacia de Atendimento à Mulher. O delegado, que cuida do caso, pretende encerrar o inquérito na semana que vem. De acordo com a Polícia Civil, a maioria dessas mulheres mora em Três Lagoas. Entre as vítimas estão mulheres de 15 a 30 anos. A digital influencer Júlia Rosa foi vítima de estupro no dia 13 de fevereiro no bairro Sete Sul. Ela foi para o hospital e ficou internada por três dias. De acordo com o hospital auxiliadora, a vítima teve que passar por um procedimento cirúrgico nas partes íntimas. A advogada Rosana Gomes, que atua na defesa da universitária, disse que a jovem está com o emocional muito abalado e que tenta se recuperar do trauma. A Júlia está se recuperando fisicamente, mas o emocional dela talvez nunca venha a ter uma recuperação. Devido à gravidade das coisas que aconteceu com ela, tanto fisicamente como psicologicamente. Hoje a Júlia está sob proteção. Não posso dizer onde ela está nesse momento, até porque o abusador dela, o agressor dela, encontra-se foragido. Então hoje ela está sob proteção. Está se recuperando, como eu disse, fisicamente, porque o emocional talvez nunca aconteça. O suspeito do crime, Murilo Renan, teve a prisão preventiva decretada pela justiça e é considerado pela Polícia Civil como foragido. A equipe de reportagem conversou com o advogado dele, que negou haver um pedido de prisão contra o seu cliente. Para a advogada da jovem universitária, o agente de produção aproveitava de sites de encontro para fazer suas vítimas. Nós tínhamos um levantamento em torno de 20, 22 vítimas. As idades variam muito, entre 15 e 30 anos. As histórias se repetem. É tudo muito parecido com o que aconteceu com a Júlia. 99,9% das vítimas foram conhecidas em redes sociais, Facebook Namoro, Badoo, Tinder, enfim. Ele tem uma característica de buscar esse tipo de vítima. E essa característica dele, ele envolve a mulher. Ele não é do dia para a noite que ele já sai com essas mulheres. Ele conversa por semanas, as envolve, as desafia para sair com ele. E nos primeiros encontros, geralmente, costuma ser mais maleável, o que não aconteceu com a Júlia. Talvez por ser uma menina frágil, debilitada, enfim. Mas a gente percebe que a história é a mesma, se repete das mesmas formas. O caso está em segredo de justiça e, por isso, a Polícia Civil informou que não pretende conceder entrevista sobre o crime. Mas, nas redes sociais, tanto a vítima quanto o suspeito trocam acusações. Júlia Rosa publicou em seu perfil uma foto de Murilo, alegando que foi vítima de estupro. Ele também fez diversas publicações, contestando as denúncias e negou ter violentado a jovem universitária. Ele afirma que a relação sexual foi consensual. E ela foi estuprada por ele. Começou consentindo? Sim. Toda mulher quer um relacionamento. Assim como todo homem quer. Mas, a partir do momento que ela falou não, é não. E ele não respeitou esse não. Ela sangrou por horas. Ele só levou ela embora porque ela não tinha como ir. A prótese dela foi retirada por ele. Isso está nos altos do processo. Ele não aceitou ter relação sexual com ela, com a prótese, que é de fácil retirada. Ele tirou a prótese dela. Impossibilitou ela até de correr. Como que ela ia sair correndo. E, para não morrer, ela se calou. Deixou ele fazer tudo o que ele quis com ela. Tanto que ela teve sérias, sérias complicações. Na hora que ela pediu, e quando ela chorava muito para que ele levasse ela embora, ele falava para ela, Calma, para de chorar, deixa de ser criança, que a hora que parar de sangrar e você parar de chorar, eu te levo embora.